Olá, relevância cultural, histórica e artística é preciso reconhecer o que faz parte da memória de um país e proteger para que as futuras gerações conheçam os bens materiais e imateriais deixados ao longo dos anos. Brasília, capital do país, tem a maior área tombada do mundo e também faz parte da lista da Unesco de Bens do Patrimônio Mundial desde 1987. Brasília, capital da república. A cidade de todos os brasileiros, uma mistura dos quatro cantos do país. Amo, amo Brasília. Ah, aqui me realizei, eu estou aqui há 30 anos. Você tem uma convivência maior entre pessoas, entre culturas diferentes, você acaba engrandecendo a convivência com isso. Ah, aqui que eu fiz minha vida, né? Trabalho e também o clima, tudo, né? É uma cidade que tem todas as chances para a sua crescer, estudar, trabalhar, fazer concurso. Brasília é muito bom. Brasília é uma cidade nova e bem planejada, uma cidade bonita, né? Brasília tem apenas 54 anos e é guardiã de uma belíssima arquitetura e urbanismo, um museu a céu aberto. Brasília tem uma outra matriz. A matriz de Brasília, ela é um contínuo verde, essa ideal modernista de manter uma característica quase que natural ao longo da cidade e com os prédios mais esparsos. E o Lúcio Costa se baseou muito em Paris para pegar e definir a altura, para definir a altura dos prédios de Brasília. Em 1987, Brasília foi reconhecida como o patrimônio da humanidade. O título se refere ao desenho do plano piloto, as asas sul e norte, uma criação de Lúcio Costa que gerou polêmica na construção de Brasília. É que o projeto apresentado pelo arquiteto e urbanista foi considerado apenas um rabisco pelos especialistas na época. O desenho de Lúcio Costa representa um avião. A cabine onde ficam os pilotos foi feita para abrigar os três poderes que comandam o país. É ali que fica a esplanada dos ministérios, o Palácio do Planalto, o Congresso e o Supremo Tribunal Federal, que representam o nível mais alto do executivo, legislativo e judiciário. As asas do avião também deram nome ao que seriam os dois bairros residenciais, a asa sul e a asa norte. O plano piloto é um lugar de valor excepcional pela arquitetura, por esse conjunto urbanístico e arquitetônico existente aqui e é necessário que todas as medidas para evitar problemas de danificação e também de conservação sejam tomadas, como em qualquer outro sítio do patrimônio mundial no mundo. É um marco do chamado movimento moderno porque ela contém todos os princípios desse movimento, desse ideário modernista. E ela foi construída com base no plano e praticamente de uma única vez, ou seja, ela tem uma totalidade, uma integridade de conceitos. É um exemplo notável, você não tem uma outra situação como essa no mundo. Você tem alguns bairros de cidades, trechos de cidades, também com essa linguagem, vamos dizer, de Brasília, mas não um monumento tão completo que tem da arquitetura, o paisagismo, a própria conformação urbana, como representantes do movimento moderno nessa totalidade que é Brasília. Foi a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, a Unesco, que concedeu à Brasília o título de Patrimônio Cultural da Humanidade. É reconhecido o seu valor universal e excepcional. Todos os olhos do mundo se voltam para a relevância desse bem. Há, naturalmente, uma maior visibilidade, uma maior consciência por parte das pessoas, da sociedade em relação ao valor desse bem. E, naturalmente, que quando se reconhece a importância de um bem, se concede esse título de patrimônio mundial, isso atrai, principalmente, e mais importante, a proteção e a conservação. Além da capital da República, nosso país possui outros 19 patrimônios incluídos na lista da Unesco. O Rio de Janeiro tem o título de Patrimônio Mundial na categoria Paisagem Cultural, que é uma obra magnífica feita em conciliação entre o homem e a natureza, a arquitetura e o ambiente natural. E em 2016, a Pampulha, em Belo Horizonte, deve ser o vigésimo bem nacional a receber o título de Patrimônio da Humanidade, ou seja, de valor para o mundo inteiro. Acabou de ser concluído o dossiê de candidatura da Pampulha, em Belo Horizonte, que ainda vai ser apresentado ao Comitê do Patrimônio Mundial da Unesco, em Paris. Isso, quando chega na sede, é feita uma avaliação técnica. O processo para incluir um bem como patrimônio mundial leva cerca de dois anos, segundo a Unesco. Para fazer esse reconhecimento, a organização criou uma Convenção Internacional em 1972, assinada por países membros da Organização das Nações Unidas. Esse documento explica a importância de se conservar bens mundiais de relevância excepcional e universal. O documento divide os patrimônios em dois tipos, cultural e natural. O patrimônio cultural se resume em construções em que há intervenção humana. Já o patrimônio natural engloba as formações da natureza. Este advogado explica que o Brasil, ao assinar a Convenção Internacional da Unesco, tem um compromisso de zelar pela conservação do bem. O Brasil, como signatário dessa Convenção, junto à Unesco, ele se compromete a preservar e tomar todas as medidas jurídicas cabíveis para proteger e manter esse patrimônio. Então, não é um compromisso só do Brasil com a sua sociedade, mas sim com o mundo todo, de efetivamente proteger e conservar esse patrimônio. Esse tratado internacional tem um correspondente legal no nível do país, ele é ratificado pelo Congresso Nacional, portanto, ele tem valor vinculante. Ser patrimônio mundial é uma condição que torna, no caso, se for o município, o Estado, a União, mais responsáveis com aquele bem, para aquele compromisso que foi assinado frente àquele tratado. Como fica a relação entre o Brasil e a Unesco diante da conservação do patrimônio? O advogado explica que não há conflito de competência, ou seja, a responsabilidade de preservar e conservar um patrimônio é exclusiva do nosso país. A Unesco também não vai intervir de forma autoritária, simplesmente entrando no território e dizendo vai fazer isso ou aquilo. É um compromisso que o Estado tem e que, se necessário, vai ser chamado pelo comitê específico para a conservação de patrimônio, para que eles possam informar, olha, precisa conservar desse jeito assim, assado, precisa fazer isso, precisa fazer a pintura, ou precisa reformar de alguma forma e até oferecer, efetivamente, trabalho específico, se utilizar dos fundos. A Convenção da Unesco, que trata sobre o tomamento desses patrimônios, ela vai dar diretrizes gerais, vai transferir para os países signatários a responsabilidade de manter, conservar e tomar as medidas cabíveis administrativas, jurídicas, científicas necessárias para a conservação desse patrimônio. Então, no caso do Brasil, que é um dos signatários, qualquer depredação, qualquer coisa que aconteça aqui, cabe ao Brasil, efetivamente, responsabilizar essas pessoas. Então, o processo corre aqui, no Brasil, a pessoa vai ser responsabilizada, como a gente já falou, civil, penal, administrativamente, mas tudo sob a responsabilidade do Brasil. Legenda Adriana Zanotto